Bom dia, gente! Hoje é um outro dia e eu vou organizar debaixo da pia da cozinha e vou filmar pra vocês. Comprei um organizador e tô toda animada. Gente, eu comprei um organizador pra colocar debaixo da pia. Eu vou montar ele agora e já mostro pra vocês. Ele é pequenininho, mas eu tenho um outro também, um lindo, diferente. Ai, quero espirrar. Então, gente, aqui é a parte debaixo da pia. Olha a bagunça que tá. Eu já deixei mais bagunçadinho assim. Já deixei assim, né? Eu não dei um grau essa semana porque eu tava esperando fazer essa faxina aqui embaixo. Embaixo da pia é um lugar onde a gente toda semana tem que dar um grau, porque senão vai acumulando bagunça até a gente não dar planta mais. Esse aqui é o lixo, que eu também lavo uma vez na semana tudo. Aqui tem água sanitária. Aqui, olha, tem... Tá vendo a bagunça? Então, eu quero arrumar isso tudo aqui. Organizar as coisas. Depois que eu comprei o carrinho organizador, eu vi que ele é bem pequenininho. Mas eu tenho essa daqui, essa cestinha, que eu adoro ela. Então, toda vez que eu vou limpar aqui embaixo, eu tiro esses protetores, que é... Tem coisa pra gente colocar em mesa, sabe? Aí eu coloquei aqui. Aí eu pego um produto de limpeza. Quando eu não esfrego com a bucha, eu jogo o produto com limpeza assim, ó. Isso daqui é mancha que não sai, gente, por causa do material que é esse alumínio aqui. Peguei uma bucha velha, que eu já vou jogar fora. Então, eu vou jogar fora. Eu, boba, não tinha pegado as medidas, então eu pensei que ele fosse um pouquinho maior. Tem outro, gente. Eu compro muita coisa pelo Amazon. Esse daqui, inclusive, eu comprei pelo Amazon. Tem outro bem grande, que depois, mais pra frente, se eu ver que eu preciso, eu vou comprar ele. Vou pegar as medidas certinhas e vou pôr. Então, vou organizar aqui e já mostro pra vocês. Vou mostrar pra vocês como ficou aqui. Assim, não ficou aquela organização de Pinterest. O importante é estar limpo e organizado. Olha, aqui eu coloquei alguns produtos de limpeza, saco de lixo, espanador, escovinha de lavar as coisas. Aqui eu coloquei as comidinhas dos meus gatinhos, que é um sabão, que às vezes eu uso pra arear panela. Ele é a bucha com o sabão em pasta. Aqui tem alguns, olha, paninhos e buchas novas. Chega pra frente. Aí, aqui são luvas. Aqui são sabão... É, isso daqui é sabão pra máquina de lavar vasilha, eu tenho que comprar mais. Eu vou comprar domingo, que eu vou fazer conta amanhã, mas a gente não vai ter tempo. Aqui eu coloquei a minha luva e aqui eu coloquei dois paninhos, que eles estão secando aqui, pra eu colocar pra lavar. Vou colocar... Eu não gosto de colocar na roupa suja enquanto tá molhado, né, gente? Até porque hoje é sexta-feira e eu vou lavar a roupa só na segunda. Então, eu vou deixar aqui até secar e eu jogar na máquina. E a organização ficou assim. Amei, gente. Eu acho que faxina a gente tem que dar no mínimo de 15 em 15 dias na casa. Então, eu não consigo dar faxina na casa inteira de uma vez. Eu vou dando faxina por partes. É, hoje foi aqui na pia. Debaixo da pia, né? Amei. Aí, a cozinha tá organizada. Máquina trabalhando. Deixo de laver algumas coisas na mão aqui. A máquina está... Olha, gente, eu comprei esse porta papel toalha. Gostei tanto, comprei no Amazon. Aí, esse daqui eu uso mais pra mão, pra superfície, limpar a superfície. O guardanapo que a gente usa pra limpar a boca. Eu, normalmente, eu compro os pacotes assim. Olha, ele é macio, branco, bem bonitinho. Aí, eu compro desse. Então, é isso. Tudo na paz aqui. Como eu falei, no mínimo de 15 em 15 dias, a gente tem que dar uma faxina na casa da gente. Então, eu vou fazendo por partes. Minha cozinha tá precisando de uma big faxina pra limpar tudo, né? O forno já tá quase precisando de uma faxina. Eu tenho que dar uma faxina nesse armário aqui pra eu poder organizar ele. Até porque eu quero colocar as toalhas de mesa e panos de prato numa parte aqui nesse armário. Mas o que? Faxinar... Não, a geladeira eu tô tentando manter em ordem. Mas aqui na cozinha também eu tô precisando fazer aquela limpeza geral que eu limpo até as paredes. Mas a gente vai por partes, né? O importante é não deixar de passar 15 dias cada faxina em cada canto pra não amontoar muita sujeira que a gente sabe que acumula, né? Só a manutenção do dia a dia não dá conta. Então, gente, eu tenho esse armário aqui no banheiro de cima e é onde eu guardo as minhas toalhas. Então, aqui tem toalha pra tudo. Toalha de casa, toalha de piscina, de tudo. De rosto, tem canga pra forrar no chão. Lá embaixo também tem algumas toalhas no banheiro de baixo, mas a maioria eu guardo aqui em cima. Vou dar uma organizada porque eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo de organização. Transcrição e Legendas Pedro Negri Joguinho de toalha que a minha avó me deu Antes de eu casar Olha que coisa fofa Tô toda descabelada, gente Coisa aí assim Gente, olha aqui Toalha de quando o Salva Não, gente, tô muito descabelada Toalha de quando o Salva Era neném Olha aqui Salva tem 52, não tem 53 Olha isso O Joguinho Olha isso, sim, é a coisa mais fofa O que pode, né? Então, gente, ficou assim Tem várias toalhas lá embaixo Estamos usando toalhas também Tem toalhas sujas já da semana Então, aqui nesse armário tem essas Eu tenho vontade de começar a renovar aos poucos E deixar tudo branquinha Todas as toalhas, só toalhas brancas Não comprar mais toalhas coloridas E deixar as coloridas só pra praia A maioria daquelas ali são toalhas de praia As brancas estamos usando Tem algumas sujas Então, por isso que tá meio vazio Aquelas ali de cima São todas toalha de rosto e toalha de mão E de ginástica Aí aqueles dois, eles são roupões E aqui São a maioria de praia Então, é isso Ali vocês já viram, né? Que eu organizei meus perfumes ali Então, é isso Esse armário, quem fez E nos deu de presente Foi o padrasto do Salva Olha que perfeição Gente, ele é muito caprichoso Em tudo que ele faz Então, é isso Tchau 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 Vou pegar mais uma calça jeans lá em cima Porque aí eu lavo os jeans todos juntos Eu já subi com o Ededron, lençóis Então eu acho que é isso Agora aqui tem secando Então já passei um pano no chão Pra ir adiantando tudo Vou deixar essas daqui Amanhã cedinho quando eu acordar eu venho aqui e tiro essas Essas daqui eu já vou subir com elas lá pra cima E é isso, aqui eu só tô lavando um pano de chão e um tapete E aqui eu tô lavando a calça com o Arthur Com mais umas duas coisinhas Olha, pra máquina não ficar com cheirinho ruim E não acumular sujeira Aqui é só pegar um paninho e enxugar Nem todo mundo enxuga, né gente? Normalmente as pessoas lavam e deixam Aí aqui pode acumular bastante sujeirinha Resto de coisas, olha E a gente toda vez que a gente usa A gente enxuga E aí nunca acumula sujeira Que isso daqui é só mancha Mas sujeira não tem Aí aqui eu gosto de dar uma limpadinha também E deixar aberto Aqui também a secadora já tá limpinha Que eu já limpei tudo, olha Eu tiro isso daqui Eu limpo, tiro tudo Já limpei Aqui também Ai, esqueci dessa parte aqui Que eu tenho que limpar isso aqui também, ó Lendo o filtro Eu enxago e deixo secando Aqui é o lencinho Que é um papelzinho Toalha que eu uso na roupa Pra as cores virem pro lencinho Então aí não mancha minhas roupas Semana passada eu manchei roupa do Arthur Porque eu não usei, esqueci Agora sim terminei tudo Tava lavando esse tapete Esse pano aqui de chão Tirei essa toalhinha velha Pra fazer de pano de chão Essas quatro calças Duas são novas Por isso que tem muita calça Normalmente o Salva e o Arthur sujam Uma por semana E já terminei tudo Vou deixar esse restinho aqui Secando até amanhã de manhã Amanhã cedinho vem e tiro Tudo limpinho Aquelas ali eu vou levar lá pra cima Isso daqui quebrou Era do meu gatinho, olha Não dispensa e não cabe nada Gente, eu vou dar uma geral aqui Essa semana Porque eu coloquei Eu dei uma faxina lá em cima E tirei umas coisas que eu não queria Pra gente jogar fora Aí eu tô esperando o Salva pegar Tempo Pra gente ir jogar fora Coisas que normalmente Não joga no lixo do dia a dia Então eu montuei tudo aqui Essa semana Então gente, é isso Desliguei Pronto, então até amanhã Gente Então gente Aqui eu já comecei A passar roupa Por que que tem muita roupa? Porque tem semana Que eu lavo mais coisas Que ficam guardadas Há muito tempo Ou coisas que eu fui deixando Mas eu lavo roupa Uma vez na semana Toda semana Eu nunca fico uma semana Sem lavar roupa Aí tem semana Que eu lavo ededrón Cortinas Tapetes Tem semana que tem mais coisas E aqui Olha, nessa montanha De roupa Nem tudo é pra passar Digamos que a metade eu passo E a metade não precisa Então é assustador ver assim Mas rapidinho Eu passo o que tem que passar E eu Gente, passar roupa Não é a melhor coisa do mundo Mas eu amo Ver tudo passado Tudo guardadinho Eu não admito Guardar roupa Amarrotada no guarda-roupa Eu Eu E tudo bem Quem não passa, né? Cada um é cada um É Eu vou começar a passar aqui Finalmente, gente Eu terminei Eu já guardei as camisas do Salva Aqui roupa de cama, ó Aqui Panos de cozinha De tudo Isso aqui é Tipo Forro de mesa Jogo americano Guardanapo Pano de prato Então aqui tem tudo de cozinha Aqui roupa do Arthur De dormir Aí aqui são calças jeans Aqui roupa dobrável, né? Fica dobrada do Do Salva Mas As camisas dele Eu já guardei Essas daqui são as Camisetas do Arthur Mais arrumadinha Que eu passo E coloco no cabide Então essas Olha Passei muita camiseta Muita coisa, gente Aqui, olha Cueca, meia Tudo dobrado Roupa minha Praticamente nem tinha Era só isso daqui, ó A satisfação De ver tudo guardado Passadinho É maravilhosa, gente Eu vou passando Assistindo filme Então nem vejo o tempo passar Agora eu vou guardar tudo Eu vou Montar minha cômoda agora E olha ali O sofá tá livre Da montanha de roupa, gente Livre Agora uma coisa que eu tenho Que eu tenho que fazer É organizar a escrivania Pro Salva tirar os papéis Ali da mesa Só que não adianta Ele é fã de deixar Aquela mesa cheia de papel E até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau.